Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos falando aqui da série da Marges em Belo Horizonte, conversando com a juíza da primeira vara criminal de Rondônia, em Porto Velho, a mineira Sandra Aparecida Silvestre de Frias Torres. Ela cumpriu uma importante missão no Timor-Leste de 2004 a 2006. E agora neste bloco ela vai contar para nós a experiência negativa vivida neste país. Doutora Sandra, a senhora foi vítima de um atentado, quando a gente chegou até a ser vítima de sete facadas? Na verdade não foi um atentado, embora essa tenha sido um pouco da configuração que se deu. Foi só um assalto. Eu já não estava mais morando em Timor, já tinha retornado ao Brasil, e estava lá trabalhando como observadora do governo brasileiro durante as eleições presidenciais que foram feitas. E infelizmente eu sofri um assalto e durante o assalto, como a pessoa estava bastante drogada, eu levei também sete facadas. Foi num momento uma coisa bastante desgastante, mas que teve no final, não me trouxe lembranças tão negativas, porque a forma como, primeiro, o povo de Timor tratou o incidente, no dia seguinte eu passei a trabalhar nas eleições, as pessoas me paravam na rua, e desde a pessoa mais simples até o presidente da república, o primeiro-ministro, o chefe-geral das Forças Armadas estiveram comigo, fizeram homenagem, se desculparam em público. Foi uma coisa muito carinhosa, uma coisa assim, muito amorosa, que foi bastante positivo. E ao chegar no Brasil, qual não foi a minha surpresa, ao perceber que também no Brasil isso tinha tido um reflexo positivo na população. As pessoas me paravam na rua para dizer que tinham rezado pela minha reabilitação, e que estavam felizes de terem uma pessoa fora do Brasil fazendo o trabalho que eu estava fazendo. E foi tanto calor humano, tanta energia positiva que eu recebi, que com certeza acabou abrandando bastante as consequências daquilo que eu sofri. Mas é um reflexo da própria generosidade da senhora, né? Agora, esse trabalho voluntário internacional é altruísmo, é coragem, solidariedade, o que vem a ser exatamente? Então, no Brasil essa situação ainda é um pouco precária, porque nós não temos hoje, ainda, antes da reforma da Lomã, porque isso faz parte do projeto da reforma da Lomã, nós não temos ainda uma previsão legal que autorize o juiz a trabalhar nas missões internacionais. Então, fica a critério de cada tribunal liberar ou não o seu juiz. Depois que eu estive em Timor-Leste, nós criamos lá, eu falo nós, porque eu participei também da elaboração desse projeto, um projeto que hoje tem no Itamaraty, na nossa agência de cooperação, na ABC, junto com o governo timorense. E nesse projeto existem quatro vagas para juízes internacionais brasileiros trabalharem lá durante o período de um ano. e é um trabalho voluntário. As pessoas se inscrevem, o tribunal de origem continua pagando o salário da pessoa e as Nações Unidas, na verdade, atualmente, o PNUD, paga uma diária para que a pessoa possa ser mantida lá. Infelizmente, esse é um projeto que não tem recebido a atenção necessária, a atenção devida, inclusive, especialmente, por causa da inexistência de legislação que autorize. Por isso que depende, muita roxa e desprendimento, né? Doutora Santos, a senhora também tem uma parte interessante da trajetória da senhora, que a senhora é mineira e atua em Rondônia. Conta para a gente como é que foi, se a senhora foi parar em Rondônia. Opção ou oportunidade? É, na verdade, eu acho que foi um misto das duas coisas. Primeiramente, porque na época que eu me formei, eu cheguei a fazer inscrição para a magistratura aqui em Rondônia, a desculpa, aqui em Minas. E, no entanto, houve uma série de questões administrativas que fizeram com que o concurso para o qual eu me inscrevi demorasse dois anos para ter a prova. Nesse período, eu fui a Rondônia, fiz concurso lá e passei. Quando foi para eu voltar e assumir Minas Gerais, eu estava envolvida numa série de projetos que tinham sido criados lá. E acabei me entusiasmando e permanecendo lá ao invés de voltar. E o que mais atraiu a senhora? Um estado em construção, imagina, tem muitas dificuldades. Tem, mas era um estado com muito arrojo. Para ter uma ideia, na época, isso tem uns 13 anos atrás, Rondônia já era, o Tribunal de Justiça já era completamente informatizado. E com projetos... Os pioneiros no país. Não, nós, na verdade, fomos o segundo. Acho que o Rio Grande do Sul foi o primeiro. Mas muito à frente do tempo, porque é um estado pequeno, com precárias condições financeiras, porque a arrecadação nossa não é uma arrecadação muito significativa. E, no entanto, com muito boa vontade, com muito esforço pessoal, principalmente dos magistrados que lá trabalham, é claro, além do interesse da administração, sempre voltado para isso, sempre foram desenvolvidos projetos pioneiros, inclusive projetos premiados, que fazem com que o trabalho seja um facilitador na vida do juiz. Eu trouxe um dado para a nossa entrevista, a senhora me corrija se eu estiver errado, mas segundo o levantamento do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o número de processos judiciais do país cresce, não para de crescer, se calcula em 25% o número de ações de 2004 para 2007. Um dado interessante é que os juízes mais ágeis do país, ou com o menor número de processos, estão em Rondônia. Isso já é resultado da tecnologia? É resultado de uma conjugação de fatores, é resultado de um interesse direto da administração em desenvolver sempre projetos que venham facilitar, de uma seriedade da administração na implantação e observação desses projetos, mas indiscutivelmente é um resultado direto da atuação dos juízes de lá. Em Rondônia, os juízes são muito novos, a faixa etária média é uma faixa etária que não é muito elevada, e as pessoas saem dos seus estados, saem das suas casas, das suas cidades, para irem para um estado novo. Isso faz com que as pessoas que se disponham a isso, tenham também uma disponibilidade maior, interesse maior e uma garra muito grande. Então, os juízes de Rondônia são, isso eu preciso deixar de público, eles são de um interesse, de uma dedicação ímpares. Eu gostaria que a gente, nós estamos na reta final do programa, que a senhora contasse para a gente também a experiência da justiça itinerante. Como é que funciona isso? Nisso também nós somos um dos precursores. A Rondônia criou, logo que eu cheguei, um dos projetos que foi feito, a chamada Justiça Rápida. Nós percebemos que um lugar difícil, como é especialmente Porto Velho, onde temos distritos que ficam em pleno Rio Madeira, distritos localizados a mais de 300 quilômetros da capital, precisavam de um projeto que pudesse assegurar o direito ao acesso à justiça. Que não se bastaria dizer, olha, você tem direito à justiça, mas para isso você precisa andar 12 horas de barco até chegar no fórum e poder exercer seu direito. Era necessário esse deslocamento e foi feito no primeiro projeto, que é o projeto da Justiça Rápida, que é um projeto belíssimo, que existe no estado onde juízes viajam também de barco. Nós trabalhamos hoje, trazemos outros projetos que são feitos em outros estados para incrementar como nenhum município sem justiça, onde tem conciliadores formados pelo Tribunal de Justiça que atuam especialmente nas áreas de crimes de menor potencial e as chamadas antigamente pequenas causas na área cível, que são as questões atinentes aos juizados especiais. Muito bem. Parabéns pelo altruísmo e generosidade e coragem desse trabalho voluntário, tanto no exterior como no Brasil também. Obrigada. Bom, nós começamos aqui com a juíza Sandra Silvestre Torres, que é juíza da primeira vara criminal de Rondônia em Porto Velho, é mineira e atua em Rondônia e teve uma experiência muito rica internacional, como juiz internacional no Timor-Leste de 2004 a 2006. Doutora Sandra, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Da mesma forma, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Bom, nós ficamos por aqui, se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento.com.br pensamento.com.br Eu fico por aqui, obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?